A Polícia Rodoviária Federal em Goiás fez hoje uma festa para comemorar a aposentadoria de um policial bom pra cachorro, viu? Na verdade, o policial é o próprio cachorro. Turco, como foi o primeiro cão a atuar na corporação no estado de Goiás, né? Turco é como é chamado, né? O cão. E agora, depois de muito trabalho, vai, ó, curtir a vida aí. A Patrícia Piazza mostra pra você. Foram oito anos de dedicação. No currículo, quase uma centena de prisões e inúmeras apreensões de drogas, armas e munições. Tudo graças ao faro aguçado de um bom policial. Ele pegou aproximadamente 10 toneladas de maconha, mais de 200 quilos de cocaína, além de diversas armas e munições, quase uma centena de presos por responsabilidade do trabalho dele, do bom serviço desempenhado por ele. Aos nove anos de idade, Turco deixou a viatura pra trabalhar pela última vez. Ao lado do companheiro de farda de toda uma vida, ele farejou malas e veículos, antes de se despedir da corporação. Eu me sinto lisonjeada, né? Em saber que o Turco fez tanto bem pra nossa polícia. E um cão homenageado no momento da aposentadoria, eu acho isso muito bonito, esse reconhecimento. Turco é um cão da raça pastora alemão Malenoar. Ele foi o primeiro integrante canino a compor o quadro de funcionários da PRF aqui de Goiás. Aprendeu os primeiros passos da profissão ainda filhote em Santa Catarina. E por se mostrar um excelente profissional, foi contratado aqui pro estado. É um animal extremamente cuidadoso, de um faro aí, pra nós considerado assim, inquestionável. E por ser o primeiro animal, a gente ainda considera que como vida útil, como cão policial, ele ainda poderia ficar por um bom tempo. Mas por uma restrição que a própria instituição impõe, de que ao completar os nove anos ele precisa viver a sua vida de pet, dá um presente pra ele agora é esse aí. E teve até festinha de aposentadoria com direito à plaquinha... E um osso gigante. Agora, Turco deixa o canil da polícia e vai para a chácara do Tobias, também policial rodoviário federal e que construiu um lar para o mais novo aposentado do pedaço. Como o condutor principal dele mora num apartamento, que é um local tão apropriado como um grande porte, eu me voluntariei pra adotá-lo. A guarda é compartilhada, não só com o condutor dele, mas com todo o grupo. É uma família, gente. E como o serviço na estrada não para, Turco pode descansar tranquilo, porque o estagiário Skull já tá pronto pra ser promovido. O Skull, que é um pastor alemão, ele tem sido bastante dedicado e eficiente também nas atividades que ele desempenha. É, que bom, né? Que bom.